Sapo que a noite é um cancioneiro E vive sonhando na lábua tua É o cantor dos charcos e chega primeiro Para cantar triste e olhando pra lua É o cantor dos charcos e chega primeiro Para cantar triste e olhando pra lua Sei da tua vida sem glória nenhuma E sei das tragédias de tua ou inquieta A tua loucura de adorar a lua É loucura eterna de todo poeta A tua loucura de adorar a lua É loucura eterna de todo poeta Sapo que o cancioneiro Canta tua canção Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão Tu sabe esquecer o que assusta a gente Por isso tem dia tua feio loucura E a noite canta tua melancolia O teu canto é triste que dá nostalgia E a noite canta tua melancolia O teu canto é triste que dá nostalgia Um coral de vozes Um coral de vozes cantam para a lua Uma nuvem passa e tu não podes ver ela Não sabes acaso que a lua é tão fria Porque deu seu sangue para as estrelas Não sabes acaso que a lua é tão fria Não sabes acaso que a lua é tão fria Porque deu seu sangue para as estrelas Sapo cancioneiro Canta tua canção Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão Que a vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão A vida é triste se nós não vivermos por uma ilusão